O que é a galera? Beleza? Leia e layout na área. A gente está aqui em Cremasarim. A gente está aqui com o Elinaldo, nosso encarregado. A gente está fazendo aqui uma avaliação de mudança da loja. E eu vou dizer uma coisa para você. A mudança é radical. Se não for para radical, não é isso. Porque a gente realmente muda radical. Mas muda, na verdade, aquilo que precisa ser mudado. Não inventa. Tipo assim. Nós estamos em uma loja. Mostra aí. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis módulos, seis corredores. O que é que a gente propõe? Analisa daqui. Olha daqui para lá. Você está vendo o corredor. Qual era a nossa ideia? Tirar todo esse corredor. Tirando todo esse corredor, vem ver a visão que você vai ter. Vai ver o teu açougue lá no fundo. Então, a ideia é eliminar esse corredor. Naquela ponta ali, naquela lateral ali. Levar todos os cereais que hoje estão aqui. A gente vai tirar esse cereal daqui. Tirou daqui. Levou para lá. Essa ilha sai. Elimina essa ilha. E vamos trabalhar com essas quatro ilhas e botar uma em caliceira. Então, imagine que o cereal está ali. E essa seção sai toda. Vai ficar claro. O açougue vai ter uma visibilidade melhor para a frente de loja. E a frente de loja é boa saúde. Então, todas essas cereais, só para lá, fumaça. Bom, a primeira parte é essa e depois mexer por dentro. Mexer por dentro é modular. Trabalhar módulo a módulo da loja. Ok? Vai acompanhando a gente aí que vocês vão ver como vai ficar nessa loja. Um abraço a todos e até a próxima. Fala galera do Insta, beleza? Onde a gente está agora? No escritório aqui. Já foi passado toda a metragem para o projetista. Ele já tinha a planta da loja. E ó, aquilo que eu falei nos histórios anteriores é isso aqui, ó. Beleza. Dá uma olhadinha aqui. Aqui tinha mais um módulo desse de fora a fora. A gente mandou tirar. Tirou aqui. E aqui já vai tirar mais um aqui de canto. Então, a loja vai ficar mais ou menos assim. Aqui é o Ortiz. Os cereais que vocês viram, aquelas paredes lá vazias. Vai ter esse módulo aqui de cereais. Então, o extrato que estava desse módulo vai passar para esse aqui. Entendeu? Então, vai ficar a seção de extrato aqui e aqui cereais e massas. E aqui vai ficar com um, dois, três, quatro corredores. E observe que o corredor principal aqui, que a entrada vai ser por aqui, está mais largo. Então, é isso aí, pessoal. Hoje a gente vai na loja, mede a loja, define o layout, vem no projeto, coloca tudo certinho e amanhã começa a layoutização. Valeu? Um abraço. A gente tem que correr, porque está vindo uma roja por aí, viu? Fala, galera do Insta, beleza? Ney, Léo, de Nara, aqui, ó. O Camarçari já trocou aquela prateleira que estava ali. A gente viu ontem no projeto. Passaram as mudanças ontem. E hoje já está botando em prato. Já chegou as prateleiras. Já tirou as antigas, na verdade, dali. Os cereais dali, daquela fação. E já está jogando para cá. Aqui a gente decidiu botar massas com cereais. Vai ficar massas aqui do... Um módulo de espaguete, um módulo de parafuso, um módulo de massa de psoe, um módulo de macarrão instantâneo. E embaixo, toda a linha de cereais. E aqui, essa seção toda aqui, ela sai. Aqui vai ficar livre. Para o cliente que estiver chegando, ver lá o clube de açougue. Então, vão acompanhando aí a mudança. Porque eu já tenho certeza que vai ficar a chuva. Igual o projeto que não está nos stories anteriores. Valeu, galera. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos.